A imagem registrada pela câmera de segurança mostra o momento em que o dono da empresa de entregas chega e coloca o dinheiro em cima da mesa da sócia dele. Ela está numa ligação. Quando termina, guarda o dinheiro na primeira gaveta da mesa e vai para a outra sala. Enquanto isso, na recepção, um funcionário chega. Em seguida, vem dois assaltantes. O funcionário é rendido e levado para a sala onde os sócios conversam. Todos os funcionários são colocados no chão. Um dos assaltantes fecha a janela e começa a procurar dinheiro. A dona da empresa informa que o dinheiro está na outra sala. Além dos seis mil reais, os homens ainda levaram o dinheiro dos funcionários e outros objetos. Levaram notebook, celular, relógio, cordão de ouro, dinheiro de funcionários também que tinham chegado na hora, bolsa, mochilas. O dono da empresa acredita que os dois assaltantes sabiam que nesse dia havia dinheiro lá. Eles já entraram na minha sala já perguntando pelo dinheiro. Eu quero o dinheiro, passa o dinheiro que eu sei que você está com o dinheiro. Então ficou assim bem claro que eles tinham essa informação. Mesmo depois da sua sócia entregar o valor, eles ainda queriam mais. Ou seja, você acha que eles sabiam o valor exato que tinha aqui? Sim. Eles suspeitaram que deveria ter um pouco mais de dinheiro aqui. Porque eles ameaçaram várias pessoas aqui falando que se não tivesse mais dinheiro eles iam bater. Se encontrassem eles iam bater. Esse primeiro portão aqui de acesso à empresa costuma sempre ficar assim, destrancado, aberto. Isso porque alguns motoqueiros costumam vir aqui durante o dia várias vezes para pegar requisições, para abastecer as motos. Algumas pessoas também que queriam entregar currículos tinham livre acesso à empresa. Era só subir essas escadas e a entrada fica ali, naquela porta de madeira. Depois do assalto eles colocaram essa barreira aqui de ferro e para entrar é preciso se identificar. A gente já tinha investido em câmeras aqui, interna e tudo. E a gente se viu ainda mais obrigado a colocar mais ferramentas. Fechamos o portão, colocamos grade e câmeras mais na entrada e câmeras lá fora. A gente está instalando também para se proteger mais. A empresa existe há 12 anos no mesmo lugar e esta foi a segunda vez que foi assaltada. Os bandidos chegaram a pé. Eles já sambiam da empresa, acho que já tinham analisado a empresa. Tanto é que um veio de uma rua e o outro desceu de outra rua. Deixaram a moto bem para cima, a moto não ficou parada na porta da empresa. Eles se encontraram aqui próximo e aí subiram os dois para a empresa. O caso aconteceu em fevereiro e foi registrado no 10º DP. Até agora, nenhuma pista dos assaltantes. Eu espero que as pessoas aí em Goiânia ou no entorno possam visualizar eles, conhecer e dar informação. Porque eu acho que isso também ajuda demais a polícia. Porque não tem como eles só... O delegado fala que são poucos, são dois policiais para atender uma demanda muito grande aqui no setor. Então, acho que a reportagem vai ajudar muito isso.